Cronologia da Igreja Pentecostal Deus é Amor Tendo início com a conversão de seus fundadores por Sara Guimarães de Oliveira 1953 Araci Miranda converte-se do catolicismo à fé pentacostal na Tenda de Deus pró-salvação e cura divina, fundada por pastores dos Estados Unidos, e é balizada em 23 de novembro. Passa a tocar acordeon nos cultos, nas tendas de pregação e trabalhos de evangelização. 1955 Anália Miranda se converte através de sua filha Araci Miranda. Pela doutrina do evangelho, desfaz de todas as imagens de santos patronos da igreja católica. Davi Martins Miranda passa a rejeitar a mãe, Anália Miranda, e a irmã Araci Miranda. Chama os crentes de cabritos e bodes. Quando os crentes iam visitá-las, ele aumentava o rádio em jogos de futebol e músicas seculares, com os quais demonstrava rejeição e, por fim, expulsava-os. 1958 Em 6 de julho, dois dias após ter completado 22 anos de idade, Davi Martins Miranda se converte na Igreja Maravilhas de Jesus, presidida pelo pastor, Leonel Silva. Ele vinha de um cinema e de uma matine, nisso, entrou nessa igreja e ouviu o pastor. Jonas da Cruz pregara a passagem de Gênesis 22, sobre o sacrifício de Abraão. Resistiu ao Espírito Santo na hora do apelo, porém Deus levanta uma anciã em profecia e diz, Não sabes tu que morri por ti, derramando o meu sangue na cruz do Calvário? Por que rejeitas a salvação e o amor que te ofereço? Davi Miranda contempla uma luz, na estrada da Conceição, que pousa nele. Naquele momento, rasga a carteira de cigarros e quebra todas as imagens ao chegar em casa. Em 12 de julho, Davi Miranda é batizado no Espírito Santo e com fogo. O pastor coloca a mão em sua cabeça e diz ver línguas de fogo em sua boca, por conseguinte, recebe o celo da promessa. 1959 Com seis meses de convertido, no mês de janeiro, Davi Miranda passa a dirigir a primeira igreja, na avenida Guilherme Cotting, Vila Maria Baixa. Essa igreja era uma tenda. Passa por grandes provações por causa da inveja a que obreiros os mais velhos tinham dele. Depois de uma vigília, sonhou que pregava em uma igreja com o pastor. Antônio Gomes dirigia. Passa a ajudar esse pastor, que posteriormente, uniu-se a outra denominação. Davi Miranda passa a congregar na igreja Pentecostal Jerusalém e Cura Divina, na estrada da Conceição, 3123, presidida pelo pastor. Antônio Freitas. Devido a um problema de saneamento básico na cidade, a sede dessa igreja não possuía água encanada, portanto, dependia do poço de um vizinho. Mediante a necessidade da igreja, Davi Miranda pediu autorização à diretoria dessa igreja para que lhe outro irmão pudessem escavar um poço no próprio terreno da igreja. Movidos pela inveja, alguns obreiros que eram presbíteros, foram até o pastor-presidente afirmarem que o poço do vizinho era suficiente para suprir as necessidades da igreja e, sendo assim, não era necessário perfurar um poço no terreno dela. O pastor disse a eles que estavam tentando impedir o trabalho, implantando sentimentos de desunião e inveja no meio da igreja. Mais uma vez, Satanás foi envergonhado, logo, o poço, com 21 metros de profundidade, já estava produzindo água que ultrapassava a altura de mais de 2 metros e já havia água suficiente para a satisfação das necessidades da igreja. Posteriormente, a perseguição em relação a Davi Miranda aumentou, mas ele sempre orava até a altas horas da madrugada, pedindo a Deus que aumentasse as suas forças e que ele pudesse vencer aquelas provações. Por volta do mês de outubro ou novembro de 1959, o jovem Davi Miranda e sua família passam a fazer parte do grupo de irmãos que integravam o ponto de pregação da congregação evangélica cristã, localizado na rua Kobe, número 108 Jardim, Japão. Porém, o reverendo responsável pelo ponto de pregação não quis que a família Miranda fizesse parte de tal grupo, porque ela acreditava na doutrina da cura divina. Mesmo o evangelista Roberto Anésio sendo responsável por esse lugar, não teve voz ativa na decisão. Em 21 de abril, é organizada a Igreja Pentecostal do Brasil, devidamente registrada no terceiro cartório de títulos e documentos de São Paulo, pelo pastor Roberto Anésio, o qual preferiu apoiar a doutrina da cura divina pregada pela família Miranda. Deste modo, Davi, Anália e Aracir Miranda passam a ajudá-lo nesse novo ministério. 1961 Inicia a oração às 23 horas do dia 1º de novembro. Às 2 horas e 50 minutos do dia 2 de novembro foi o momento em que Deus lhe revelou a respeito da fundação da Igreja Pentecostal Deus e amor. O Senhor lhe disse, como o som de muitas águas, meu servo, não temas as lutas, pois te escolhi e grande obra tenho a fazer por teu intermédio. Muitos se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Aqueles que forem contigo, eu serei com eles, mas aqueles que forem contra ti, eu serei contra eles. Por isso, não temas as lutas e perseguições, porque grande obra tenho a fazer por teu intermédio. Eu enviarei povos e nações para que através de ti, sejam curados por mim. Assim completaram mais de 4 horas de oração pela revelação recebida. 1962 No final de fevereiro, o jovem Davi Martins Miranda conta a revelação, da madrugada do dia 2 de novembro de 1961, ao pastor Roberto Anésio e diz, está na hora de eu fundar uma trabalho de evangelização, pois o Senhor me revelou. Na mesma hora, o pastor Anésio disse-lhe, que Deus abençoe essa obra em suas mãos, e deixo-lhe Apocalipse 3, versículo 8, que diz, Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Recebeu a oração do pastor, o qual esclareceu ao ministério a saída do então jovem Davi Miranda. Nisso, Davi Miranda, Anália Miranda e Araci Miranda fundam a Igreja Pentecostal Deus é Amor no final de março. No mês de março, o missionário Davi Miranda alugou um salão para realizar cultos na região de Vila Maria. Em 15 de abril, o pastor Roberto Anésio, da Igreja Pentecostal do Brasil, impõe as mãos e unge Davi Miranda a pastor. Naquele momento, o então pastor Davi Miranda sente como uma chuva de pedras caindo em seu corpo. Jesus manifestou-se a ele como no dia 2 de novembro de 1961, naquela auréola divina, Jeová exclamou, Servo meu, não é o homem que está te ungindo, e sim eu que te escolhi, por quanto grande obra tenho a fazer por teu intermédio. É oficializada a fundação da Igreja Pentecostal Deus é Amor e, nesse culto, o pastor. Roberto Anésio fez-se presente, com alguns de seus membros, e prestigiou a recente obra. Em 26 de junho, é registrada nos termos do Decreto Federal, nº 4.857 de 9, 11.939, no cartório do terceiro ofício, sobre o nº 9.565, livro A, nº 5, com lançamento no Diário Oficial. Daí recebe o CNPJ, antigo CGC, 43.208.040.0001 a 36. Deu-se início à programação de rádio. O primeiro programa radiofónico Deus é Amor foi transmitido pela Rádio Industrial, no bairro do Butantã, 15 minutos, 3 vezes por semana. Em 16 de dezembro, a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Já mantinha um templo em São José dos Campos. Uma irmã chamada Luisa de Cognome Luisa do Cabelão, por possuir cabelos compridos e volumosos, profetiza na hora do culto para o missionário. Sua mãe Anália Miranda e sua irmã Araci Miranda, não desanimem, esta igreja vai ser uma das maiores igrejas do mundo. Ela atravessará fronteiras para proclamar o Evangelho. Eu levantei esta obra, diz o Senhor. Eles até chegam a duvidar, devido ao fato da igreja ser tão pequena com apenas 3 membros. Dão risadas e pensam até se tratar de uma falsa profecia e contudo calam-se e esperam em Deus. A Igreja Pentecostal Deus é Amor mudou-se para Vila Medeiros. As primeiras pessoas que se uniram à Igreja Pentecostal Deus é Amor, Maria Carolina e seus filhos Antoninho, Valdete e Walter, tocavam violão e cantavam. Posteriormente, vieram o Charias e sua esposa Cida, que eram artistas, interpretavam música sertaneja. 1965 Davi Miranda, todos os finais de semana, frequentava vigílias que eram feitas nos lares de irmãos. Em uma dessas, conhece a jovem Ereni, a qual tocava acordeon, cavaquinho e louvava a Deus. O namoro dura cerca de 6 meses. Dia 12 de junho casa-se com ela, sendo Aracim Miranda e seu esposo, De Amiro, as testemunhas. Pelas curas e milagres ocorridos, Deus fala para o missionário Davi Miranda mudar o nome do programa para a Voz da Libertação. 1968 A Igreja não crescia. Eram poucos membros. O missionário ora a Deus para que ele lhe fale o motivo de a obra não crescer. O Santo Espírito lhe diz para os crentes se desfazerem da televisão e abandonarem o uso de baterias. Nessa época, o televisor só era permitido aos membros, os obreiros não podiam tê-lo. Obedeça ao Senhor e passe a sua ordenança. 1970 A Igreja Pentecostal Deus é Amor mudou-se para um salão maior, a Rua Fernão Sales, Parque Dom Pedro II. O salão foi dividido para a realização de cultos da Igreja Pentecostal Deus é Amor e para a residência do missionário Davi Miranda e a sua família. Em 7 de setembro, é inaugurada a primeira sede própria da Igreja Pentecostal Deus é Amor, com a aquisição de duas casas de madeira que foram transformadas em um salão, na Rua Conde de Sazerdas, 185, Centro, São Paulo, com desfile inaugural. 1973 O missionário Davi Miranda lança o compacto Horacão da Fé, gravado ao vivo na Rádio Tupi, entre 5 e meia até as 6 horas. 1974 Lançamento do LP Jesus Garante a Libertação, gravado ao vivo no programa Voz da Libertação, na Rádio Apoio, entre a meia-noite e 30. 1976 No mês de janeiro, a Igreja Pentecostal Deus é Amor inaugura o templo definitivo no mesmo endereço acima, em concreto e alvenaria, com pavimento superior e inferior, como atualmente se encontra. É aprovada, em uma convenção geral do Ministério, a elaboração do regulamento interno. 1979 No dia 7 de setembro, na Avenida Prefeito Passos, 231, Parque Dom Pedro II, São Paulo, capital, inaugura-se um salão maior para a sede nacional, Novo Templo Número 2, a Rua Prefeito Passos, 231, Parque Dom Pedro II. 1980 É inaugurado o Templo 1, na Avenida do Estado, 4568, mesmo quarteirão da Rua Prefeito Passos, comprado mediante a revelação de Deus ao missionário, meu servo, não é uma bênção. Desse modo, torna-se a sede mundial da Igreja Pentecostal Deus é Amor, com 27 mil metros quadrados. 1984 Maior batismo da história do Cristianismo Mundial, 4.817 pessoas foram batizadas na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Os quatro filhos do missionário Davi, Débora, Leia e Daniel são batizados nas águas. Falecimento da mãe do missionário, Anália Miranda, uma das fundaduras da Igreja Pentecostal Deus é Amor. 1986 Regulamento interno para membros cor vermelha, e obreiros, cor azul. Recebe o subtítulo, Doutrinas Bíblicas para os dias de hoje. Todos os itens são aprovados na Convenção Geral do Ministério. 1989 1º de novembro Concentração com o missionário Davi Miranda na Praça Manco Capac, Lima, Peru. Houve um grande ataque terrorista do Grupo Sendeiro Luminoso, às uma hora, no qual eram lançadas bombas, dinamites e eles estavam com metralhadoras e armas de fogo. O povo de Deus se jogou no chão e, mediante a oração profética do missionário, o Espírito Divino fez um arco-íris aparecer no meio da praça, em plena luz do dia e sem sinal de chuva. No ano, desastre, o Senhor os encerrou com livramento. Enquanto os crentes levantavam do chão e agradeciam pelo socorro de Deus, centenas de terroristas caíam mortos e ensanguentados. 1990 As convenções gerais passam a ser realizadas quatro vezes por ano, na Sexta-feira da Paixão, no segundo domingo de junho, no dia 7 de setembro e 31 de dezembro. 1992 Lançamento da autobiografia Missionário Davi Miranda, pela Editora Luz 1993 No dia 31 de dezembro, em uma festividade na sede mundial, o jovem Valdir de Sousa, que tinha perdido a língua por uma overdose, pois era usuário de drogas, começa a falar sem a língua, através da oração do missionário Davi Miranda. 1994 Na madrugada de 16 de janeiro, depois que retornou de uma concentração em Buenos Aires, Argentina, orando com sua esposa, Irene Miranda, Deus lhe revela o culto à Assembleia dos Santos, conseguintemente, diz-lhe, vocês devem fazer para mim tudo o que sabem fazer. Tal revelação foi fundamentada na Parábola dos Dez Talentos, em Mateus 25, versículos de 14 e 30. É fundado o Jornal Testemunho. Em 9 de agosto, teve início a fundação Reviver, Refúgio, Vida Verdadeira, com um abrigo para idosos e uma casa cedida, provisoriamente, em Maireporã, São Paulo, através de iniciativa de sua idealizadora, Irene Oliveira de Miranda, e com apoio da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Antes disso, já havia a distribuição do sopão, feito por voluntárias, sob a coordenação da irmã Irene, para os moradores de rua da área central da cidade. Em 1995, é lançado outro regulamento interno, como a obra cresceu, alguns pontos tiveram de ser observados, no que diz respeito à parte administrativa da igreja, visto que os antigos regulamentos não abrangiam totalmente. Em 1º de maio, na 1ª Assembleia dos Santos, em Vitória, ex, na Praça do Papa, Deus ressuscitou três mortos através da oração do missionário Davi Miranda. A imprensa, impressionada com os milagres, não pôde esconder e com o povo testificou, nem o Papa conseguiu reunir tanta gente. No 2º semestre, por iniciativa da irmã Irene Miranda, funda-se o curso preparatório para obreiros C.P.O., com quatro classes. Em 14 de dezembro, é inaugurada a unidade da Fundação Reviver, em Sarutai A.S.P. O pastor, Lorival de Almeida, ministrou a palavra de Deus e cuidou da cerimônia, juntamente com a irmã Irene Miranda. Em 1997, missionário realiza a 1ª Assembleia dos Santos, dia 1º de maio, no estádio Cerejão, em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Mais de 150 mil pessoas superlotaram a ONU. Grande Assembleia dos Santos, dia 29 de maio, com mais de 400 mil pessoas, no aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, onde presenciou-se o missionário Davi Miranda. 31 de agosto, 1ª Assembleia dos Santos, em Campinas, São Paulo, no estádio da Mogina, faz-se presente o missionário Davi Miranda. O missionário Davi Miranda realiza cinco concentrações que empatam o continente americano. No Uruguai, Montevidéu, em 16 de novembro, compareceram mais de 11 mil pessoas no Palácio Penharol. Isso ultrapassou a superlotação do estádio, que é 10 mil. O jornal La República do Uruguai testifica, na página 11, que uma cantora brasileira não conseguiu reunir tanta gente. No Peru, Lima, dias 4 e 5 de outubro, cerca de 150 mil pessoas compareceram ao estádio nacional. O jornal La República teceu comentários de várias páginas sobre o ocorrido. Na Colômbia, Santa Fé de Bogotá, 3ª Assembleia dos Santos, no estádio Alcampim, dia 3 de novembro, mais de 125 mil pessoas superlotam o local. Esse fato foi reconhecido pelo jornal em espada ao dizer que nunca um estádio lotou daquela maneira. Na capa del espado colocaram fotos de pessoas enfermas que foram receber a cura, e assim expressaram, um santo que faz milagres. Buenos Aires, Argentina, e Washington, é o a recebem multidões com a presença do missionário. Na Convenção Geral de 31 de dezembro, o presbiteiro, marcial, responsável pelo Paraguai, conta a revelação de Deus, porquanto contemplou uma serpente com sete cabeças humanas, nas quais cada uma tinha uma espada afiada, um só olho e trazia os seguintes nomes, inveja, desejos carnais, contenda, adultério, exaltação, desvio de dinheiro e divisão. Hoje, 13 anos passados, tudo se cumpre aos nossos olhos. Em Minas Gerais, o senhor ressuscita a irmã Ilda, a qual ficou morta há quatro dias. Em uma concentração realizada pelo missionário em Belo Horizonte, ele ora e, ao passar o voto do livramento, o Espírito de Deus lhe fala que até morto iria ressuscitar pelo poder da oração naquele propósito. Uma senhora, por nome Dolores, leva o voto e põe debaixo da cabeça dela e o milagre acontece. 21 de abril, o estádio olímpico, em Goiânia, fica superlotado com a presença do missionário Davi Miranda. Na madrugada de 28 de abril, estando o missionário em oração, o Espírito de Jeová lhe revela. Meu servo convoca os meus filhos para se reconciliarem comigo, para que se arrependam de seus pecados e se convertam de seus maus caminhos, de seus caminhos pecaminosos e de tudo aquilo que eles sabem que são iniquidades. Porém, não tem forca de se arrependerem, visto que não aceitam como transgressão, porquanto, não adoram mais as imagens do catolicismo, mas praticam idolatria, adorando a imagem da besta, que é a televisão. Com efeito, todas as igrejas pentecostal Deus é amor, da menor a sede mundial, entram na campanha da reconciliação da última hora. 1º de maio, o estádio Professor Mário Filho, o Maracanã, o maior do Brasil, recebe mais de 200 mil pessoas no culto de reconciliação com Deus, realizado pelo missionário Davi Miranda. Fizeram-se presentes caravanas de todos os estados do Brasil e de países da América do Sul. No dia 20 de abril, por causa de um jogo da seleção brasileira, revogaram a autorização e proibiram o uso do local. Todavia, pelo clamor do povo do Senhor, dia 27, certo defensor público defendeu a igreja pentecostal Deus é amor e o governador do estado do Rio de Janeiro deu aval favorável ao uso do Maracanã. Tal concentração teve abertura com o hino nacional brasileiro, sob a direção da banda da polícia militar, e foram hasteadas as bandeiras do Brasil e do Rio de Janeiro. A imprensa esteve lá, de helicópteros sobrevoava o local, dentre as quais, Jornal do Brasil, o dia, Folha de São Paulo, Revista Família Evangélica, etc. Nesse evento, foram distribuídas mais de 100 mil cestas básicas. Uma senhora teve a sua filha Renata, de quatro meses, ressuscitada pelo poder de Deus. A recém-nascida estava morta, quando sua mãe a trouxe do hospital, entretanto, guardou-a durante a noite e prometeu levá-la, crendo na ressurreição. Pelo dom de maravilhas, o milagre aconteceu. No mês de maio, 1ª Assembleia dos Santos em Osasco, São Paulo. O ginásio José Liberati superlota com a presença do missionário Davi Miranda. Por precaução, as portas do ginásio de esportes foram fechadas. O Úngido de Deus conta a revelação da reconciliação da última hora, na madrugada de 28 de abril. 11 de junho, em Curitiba, Paraná, o grande dia da reconciliação com Deus, no estádio do Rival de Brito, concentração organizada pelo responsável estadual, pastor. Lourival de Almeida. 12 de julho, Jeová revela a irmã Irene Miranda, após uma luta durante toda a noite, o mistério da restituição. O Espírito lhe diz, muitos se dizem crentes e estão na mesma situação de Zaqueu, têm lesado aos seus irmãos e até mesmo a mim. Como podem lesar a mim? Tocando no que me pertence, nas ofertas, nos dízimos e nos meus bens. De 9 a 25 de novembro, a irmã Irene Miranda, sua filha Débora e mais três irmãs foram evangelizar e implantar a Fundação Reviver no Nepal e na Índia, ambos do continente asiático. Em março, é inaugurada a primeira unidade da aldeia Reviver, a creche Arco-Íris, no Cambuci, SP. 15 de novembro, em uma concentração na sede mundial, Templo 1, o Senhor ressuscita o jovem Josué, que havia morrido por um ataque fulminante. Cinco choques passam pelo missionário, na oração de ressurreição, e tocam no corpo do mancebo, a estar em cima do púlpito. Nessa hora, Jesus retornou-lhe o espírito de vida e ele ressurgiu. Mês de dezembro, são fundadas as revistas ID. E expressão jovem. 2000. Novo Templo nº 3 numa área de 20,772,076 M2, na Avenida. Do Estado, 5000, enquanto seriam demolidos os antigos dois salões da Avenida do Estado, nº 4.568 para a construção do novo salão. Na confraternização mundial, em 1º de janeiro, o missionário demonstra-se preocupado, pois expressa que sozinho não consegue zelar da doutrina. Ele nota aqui a deslize nas igrejas pentecostal Deus é amor do Brasil e no mundo. Segundo ele, dois pecados influenciam a falsa doutrina a penetrar na igreja, a televisão, a principal propagadora de todo o mundanismo, e o uso de bateria, a qual desfecha ritmos mundanos e dessacraliza os hinos espirituais das igrejas. Dia 9 de abril houve o culto denominado, A Grande Surpresa, visto que seria anunciada a compra do antigo prédio da Fiat. Mas, nesse culto, de anunciação do novo salão, o Espírito de Deus ressuscitou a Angélica, uma criança de 10 anos, que havia morrido dentro do Templo 2. Entretanto, do Templo 1, o missionário orou, clamando o sangue de Jesus, e a menina ressuscitou. Em 7 de setembro, o antigo salão da Fiat, mas foi inaugurado, passando a se chamar Templo 3, na Avenida do Estado, 5000, com 34 mil metros quadrados. Um presbítero, o qual trabalhou 18 anos na igreja pentecostal Deus é amor e que havia sido disciplinado por desvio de dinheiro e transgressão ao regulamento interno, vai a Bandeirantes, emissora de televisão, encapuzado, e diz que a igreja pentecostal Deus é amor fazia remessa ilegal de dinheiro para o exterior, de 40 milhões de reais, ligado ao narcotráfico. No entanto, na CPI do narcotráfico, os componentes, por unanimidade, inocentaram a igreja pentecostal Deus é amor, dizendo que tal assunto é papo furado. Um dos deputados dessa CPI chamou de Judas Iscariotes. 2001. Nos dias 4 e 5 de agosto, o Templo 3 é reinaugurado. Pela virtude do Espírito Santo, o missionário canta em línguas estranhas, subsequentemente, contempla, numa visão celestial, as vigas do templo com as sete cores do arco-íris. Em obediência ao Senhor, pediu para que elas fossem pintadas. 24 de setembro é lançada a pedra fundamental pelo terreno de 98 mil metros quadrados, onde seriam construídas as 27 casas-lares, da aldeia Reviver, em Sarutaiá. Senhor Deus revela o arrebatamento da igreja ao missionário Davi Miranda. Segundo a visão, no momento em que ele pregava, o brilho de Jesus resplandeceu no céu e os parentes fiéis começaram a desaparecer, todavia, os infiéis ficaram desesperados, os jovens gritavam tanto que chegavam a desmaiar, por saberem que ficaram na grande tribulação. O missionário chorou um dia inteiro e ficou cerca de três meses traspassado. O Senhor revela o seu relógio ao missionário. Ele contempla, com os olhos abertos, um varão de branco, às 7h30, em seu quarto, envolto numa neblina, que diz, são precisamente 23 horas e 50 minutos. O homem de branco manifestou, meu servo, o relógio de meu pai é diferente do relógio dos homens. Esse trabalha através de corda, de pilha, de bateria ou de outras maneiras, mas o relógio de meu pai só trabalha mediante a salvação das almas. A irmã Ereni Miranda, esposa do missionário, após passar por uma cirurgia de quadril, sofre um AVC acidente vascular cerebral, e fica sem falar. Mas, através da cura divina, retorna a falar e, posteriormente, chegou a gravar um CD, Esperança com a sua filha, cantora Débora Miranda. 2002. Demolição do Templo 1. No mês de março, a Revista da Graça publica um artigo sobre a Igreja Pentecostal Deus é Amor, intitulando Cheia do Fogo do Espírito Santo, da página 22 a 25. 2003. Em 1º de maio, aconteceu o culto Braços Abertos, reintegrando-se ao seio da Igreja. Dia 23 de outubro, por iniciativa do pastor. Lourival de Almeida e da cantora Débora Miranda, é fundada a Orquestra Filarmônica da Sede Mundial UFSM, sob a regência do maestro Paulo de Tarso Rodrigues Coelho. A primeira apresentação da Orquestra Filarmônica da Sede Mundial foi em 2 de novembro, quando tocou o hino Aleluia Universal e o 430 da Arpa Cristã. 2004. No dia 1º de janeiro, é inaugurado o Templo da Glória de Deus. Caravanas de todos os estados do Brasil e de outros países marcaram presença. O missionário desata a fita, branca e vermelha, e inaugura o novo Templo. A sua irmã, Araci Miranda, testifica o poder de Deus na fundação da Igreja Pentecostal Deus e Amor. A irmã Erine Miranda chora emocionada ao ver tanta gente, pois diz que eram poucas pessoas no início da obra. O Templo da Glória de Deus tem a dimensão de 70 mil metros quadrados, quase 50 metros de altura, tem a capacidade para 60 mil pessoas, um estacionamento para 500 automóveis e 143 ônibus, 400 sanitários, 12 mil metros de escada, 3 enormes elevadores, toda a área tem ar condicionado com 22 centígrados, 200 vitrais coloniais, com vidros coloridos, dois belíssimos pórticos e toda a alvenaria revestida de fougé. A tribuna do púlpito do Templo 1 é móvel, e as cadeiras da igreja possuem sete cores, simbolizando as sete cores visíveis do arco-íris. Dia 8 de abril, Deus mostra ao seu servo a campanha revelação com promessas, com a qual o Templo da Glória de Deus começa a superlutar. O CPO recebe o nome de curso bíblico Deus é Amor CBDA. A revista Isto é, número 1824, de 22 de setembro, página 44 a 47, traz a matéria fé para exportação, com críticas sobre a igreja pentecostal Deus é Amor, revelando fotos da concentração de 7 de setembro, na sede mundial, com um missionário. Entretanto, salienta que a igreja pentecostal Deus é Amor é a igreja que mais envia evangelistas ao exterior e que possui mais igrejas. 2005 Em 6 de agosto, o missionário vê uma grande luz no templo, na qual Deus lhe revela a campanha à luz divina. Entre julho e setembro, o missionário vindo à sede mundial, orando a Deus em seu carro, o Senhor lhe revela para chamar as pessoas no programa pelo nome, com base em Isaías 43, versículos 1. Do Brasil e do mundo, pessoas começam a chegar para receber a salvação e os milagres, pois ouviram os seus nomes e foram tocadas pelo Espírito Santo. 2007 Falece o pastor Jonas da Cruz, que pregou no dia da conversão do missionário. Esse pastor, com sotaque baiano, mesmo sem saber se expressar, pregou Gênesis 22, sobre o sacrifício de Abraão, no qual houve um substituto para Isaac, todavia, Jesus, sendo Cordeiro de Deus, não teve um substituto, nem no céu, nem na terra. Essas palavras tocaram fortemente no coração do jovem Davi Miranda, daí, ele rendeu-se a Jesus. 2008 Realização da campanha Solta as Águas Deus bradou, meu servo, posso soltar as águas? 2009 No final de novembro, vindo no carro pregar na sede mundial, Deus lhe revela o levantamento de uma nova safra de obreiros no Ministério da Igreja Pentecostal e isso se cumpriu em 2010.